Vai acontecer em Piuí o segundo Piuí Race MTB. Eu gostaria que você nos falasse o que é o Race MTB. Então, o Race nós criamos ele o ano passado, né? Já era uma competição que o pessoal do ciclismo cobrava da gente. Na verdade, não que eles cobravam, mas eles pediam uma atenção maior e nós criamos esse Piuí Race aí, que é uma competição onde é um alto nível muito grande, né? Os atletas renomados que vêm participar de outras cidades também. O ano passado nós tivemos uma participação em torno de 180 atletas. Esse ano as inscrições estão abertas ainda. Nós já estamos com 125 atletas inscritos. As inscrições ainda vão até a próxima semana. A gente vai tentar bater aí os 200 atletas esse ano. É uma competição de ciclismo de mountain bike, onde a gente realiza ali na região da Belinha. O ano passado nós fizemos ali. Esse ano nós vamos fazer novamente com um percurso totalmente diferente. Muito legal. São duas provas, que é o percurso PRO, que a distância desse percurso é de 43,5 km. E tem um percurso esporte para a galera que está começando, que quer competir também, mas às vezes não está tão bem preparado como o pessoal da Elite, né? Que é o esporte, que vai ser a distância de 24 km e 800 metros. Então tem essas duas categorias aí. São divididas aí desde o sub-20 e vai até acima de 61 anos. São diversas categorias. No PRO, que é a categoria mais Elite, né? No masculino, a procura é muito grande. Sim. Então nós dividimos em seis categorias. A galera do sub-22, sub-30, sub-40, sub-60, sub-50, sub-60 e acima de 61. No PRO feminino, nós fizemos uma categoria geral. Então englobou todas ali na mesma categoria. Por quê? Porque a procura do feminino é bem menor. O ano passado a gente fez e diante de tudo que aconteceu ano passado, a gente resolveu mudar esse ano. Mas na categoria esporte, onde é o pessoal que está começando, né? Nós fizemos quatro categorias, tanto no masculino como no feminino, para prestigiar todos esses atletas. Que seriam sub-30, sub-45, sub-55 e acima de 56 anos. Isso tanto no masculino como no feminino. E a gente vai estar premiando aí os cinco primeiros colocados de cada categoria, além dos cinco primeiros no geral também, que vai ter essa premiação com troféu. Que legal, com o pódio, tudo direito. Não, vai ser show, né? Lembrando também, os primeiros 150 inscritos que estiver participando na competição também vai receber uma medalha de participação super legal. A premiação ficou show de bola. O pessoal vai curtir muito, tem certeza disso aí. Que bom. E nós temos muitos ciclistas aqui em Piuí, né? A gente sempre está vendo várias mulheres, até crianças mesmo, pedalando aí. E não só dentro da cidade também, como toda a região. Ali na região da Belina, na Capoeira, ali a gente vê o pessoal pedalando mesmo, né? Então, são vários aqui em Piuí. Sim, a adesão ao ciclismo, ela cresceu muito, tanto no masculino como no feminino e também na criançada. E isso é muito bacana. Então, essas competições que a gente tem criado é justamente para a gente aumentar o fluxo ainda dessas modalidades e fortalecer ainda mais, porque aí com o passar dos anos a gente vai ter competições mais fortes ainda nessa região nossa aqui. E sobre essa competição do segundo Piu e Race, né? Eu queria só deixar o pessoal bem assim, consciente, que a gente vai ter nesse percurso todo sinalizado. É isso, eu ia te perguntar agora. Nós vamos colocar mais de 10 profissionais posicionados em lugares específicos, né? Para poder estratégicos, para justamente ajudar na direcionamento do pessoal e tirar dúvida, caso o pessoal tenha alguma dúvida. Nós já soltamos, nós já até soltamos já o percurso já, já está no Strava, já é só, pode procurar lá. Piu e Race, segundo Piu e Race 2023, que você vai conseguir localizar lá. No próprio regulamento já tem o link também, pode clicar no link lá, que você vai direto para o Strava e ele vai te dar todo o percurso certinho. Durante o percurso, nós vamos ter três pontos de hidratação para o percurso Pro, que é o percurso maior, de 43 quilômetros. O percurso Sport, nós colocamos um ponto só, porque como são 20 e poucos quilômetros, então na hora que chegar na metade, já tem um ponto de hidratação, ele já volta depois. Nós vamos ter quatro motos também acompanhando todo o percurso, né? Para a gente poder ter uma moto que vai puxar o pelotão, para a gente ter esse controle. É porque o rádio nem funciona muito bem ali, né? Para poder se comunicar, né, Matheus? O celular também ali tem uma certa dificuldade, mas assim, a gente está trabalhando para tentar minimizar o máximo possível essa comunicação, que a gente vai estar com ambulância, enfermeiro, equipe de limpeza. Então, os carros com os pontos de hidratação, que vai estar levando a água geladinha para o pessoal, né? E além das motos que a gente vai estar dando esse suporte, né? Então, o ano passado a gente fez dessa forma, uma moto puxando o pelotão, outra moto no final do pelotão, acompanhando os dois percursos, foi super bacana, né? Deu muito certo. Que legal. E nós vamos estar com a estrutura toda da escola também, né? Da Ludigero. Então, eu queria agradecer também a Neyuma, a Vanilda aqui, da Secretaria de Educação. A Neyuma é a diretora da escola, que cedeu o espaço para a gente lá. A gente vai ter banheiro, chuveiro, para o pessoal poder tomar uma ducha lá, depois que acabar o percurso, né? Porque o pessoal chega moído, né? É, com certeza. Muito sol, às vezes, no dia, às vezes, pode estar muito quente também, né? Então, acaba tendo um chuveiro lá, excelente. Uma fruta também, pessoal, na hora que for largar, né? Maçã, banana, a gente vai estar fazendo isso lá. Vamos ter o carro de água também lá, para poder, o pessoal quiser abastecer a garrafinha, né? A própria escola também tem o bebedouro, né? Os banheiros. Então, assim, nós vamos dar uma estrutura de primeira, né? O ano passado, a gente ficou muito satisfeito que muitos atletas que participaram, comentaram conosco que, às vezes, paga caro em algumas competições, que eles fazem inscrição. E, na hora de ver o que é o percurso mesmo, a estrutura, não tem a estrutura que nós fornecemos aqui. Então, a nossa estrutura que nós fornecemos foi uma estrutura de primeira e a inscrição gratuita. Então, assim, a gente está revertendo aquilo que, realmente, a população faz pela cidade, né? Pagando os impostos, a gente está revertendo isso em prol do esporte. Ô, Palinha, me fala, quais são as regras para participar do... As regras são o seguinte, você está apto, né? Para estar pedalando e também, no caso, você tem a sua bike. Por exemplo, as bikes são todas MTB, que é as de mountain bike, né? Tem a suspensão e tudo. Então, bikes elétricas, elas não podem, né? Isso no regulamento não permite. O atleta que for com uma bike elétrica, ele já é desclassificado na largada, né? Por exemplo, outros tipos de bike. Bike speed. A speed é para o asfalto, né? No terreno igual lá, que é terra, né? Cascalho. Então, ali, para ela é muito difícil, né? Não tem o amortecimento. Então, o cara sofre muito. Além também da relação dela, né? Das coroas, que é muito maior. E pesa muito mais do que é uma bicicleta MTB, entendeu? Então, seria só isso. Encaixar dentro das categorias. Capacete, já é as coisas. Capacete, isso já é natural. O próprio atleta que vai, ele já vai com isso. Tem a vestimenta dele, né? O capacete, o cara já leva uma garrafinha de água ali geladinha. Às vezes, até uma barrinha de cereal. Às vezes, até uma barrinha de Carbo Up, que é um carboidrato para ele tomar no meio do caminho. Que é um gelzinho. Então, os atletas já estão super preparados para isso aí. É bem tranquilo. E qual a experiência que você traz do primeiro para esse segundo agora? Nossa, fantástico. É assim, o primeiro a gente gera aquele frio na barriga, né? Que a gente, nossa, será que vai dar tudo certo? Por tudo que a gente fez, né? Porque, igual a gente está lá no departamento, o Gabriel, e eu falo muito para os meninos lá que trabalham comigo, Leandro, Jadinho, Donald, né? Que o nosso objetivo ali é realmente fazer com que o esporte, ele fortaleça. Porque a gente sabe que nós não vamos ficar ali a vida toda, né? O cargo ali é uma passagem. Então, assim, eu quero tentar criar o máximo possível para deixar um legado. E o próximo diretor que assumir, né? Ele ter sequência, ele melhore, troque algumas coisas. Mas que possa dar sequência para a gente fortalecer o esporte, né? De uma forma geral aqui na cidade. Então, esse é o meu pensamento. Eu vejo que o Paulo também trabalha na mesma pegada, de querer realmente melhorar a cidade para que o próximo possa continuar, né? E estou vendo que a gestão dele está sendo muito bacana, né? Não estou puxando o saco nem nada não. Mas eu acho que está sendo uma gestão muito eficiente, né? E todos os departamentos têm trabalhado muito, né? Afinco para fazer essa diferença aí e deixar realmente um legado aí para os próximos anos. Legal. Voltando só ao percurso, Palinha. Há uns anos atrás, eu acho que foi 2016, se eu não me engano, teve o mineiro do MTB aqui nesse percurso. E todos os atletas, não tinha criança. Aliás, tinha, mas foi um pouco o percurso bem pequeno. Mas até o mais velho super elogiou o percurso de ser muito bem organizado e também muito lindo o lugar, né? A nossa região ali, Roseli, ela é fantástica. Para esse tipo de esporte, que é o MTB, né? Cara, ali é fantástico. Porque você tem travessia dentro da água, você tem muita serra, você tem descida técnica. Então, você tem muita pedra, você tem cascada. Então, o tempo todo exige muito do atleta, tecnicamente, entendeu? E fora as belezas, né? Você chega lá em cima, você vê do outro lado, você consegue ver a pimenta do outro lado, o piuí no fundo, às vezes, dependendo do local que você for, você já consegue ver uma parte lá das capas do lago, lá no fundo, entendeu? Então, assim, ali é fantástico. É muito bonito, né? E fora que você encontra com vários animais lá também, na região, né? É muito bacana mesmo ali, nós somos privilegiados.